Olá, meu nome é Leandro Yank, eu sou gestor da Remax no CENIA, imobiliária que fica aqui em Recife. E hoje participamos do treinamento presencial realizado pela PICIL, a Educação Corporativa, convite do Igor. E saímos daqui hoje com a visão ampliada da importância de uma cultura organizacional do nosso negócio. E agradecendo a toda a empresa, agradecendo a Daniele pela entrega do conteúdo. E aí na expectativa agora dos próximos encontros online, para dar continuidade aqui no nosso processo de treinamento.